Fala galera, bem vindo ao meu canal, eu sou o Tio Igama Tô jogando com a pessoa mais lenta do cenário, que é o Astro Morri Nossa, Astro É Ou mais rápida, né? Ha 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 Ah, é cheat? É Certeza? Não Chamei ele pra jogar o que? Era 11 horas? 11h50 Ele apareceu 1h50, gente Chamei, né? Chamou meia noite Tá, 11h50, meia noite, desculpa Ai, que saco, a gente vai perder essa? Pai amado, eu odeio esse mapa Nossa, eu tô sendo avistado ainda, que delícia Bomb aqui, na cozinha? Passei Ô, filho da puta Vamos nadronar Uma pessoa Ah, não vai chegar lá onde eu quero Morreu Oh, meu Deus do céu Pinei pra caralho, tô meio... um monte de susto Olha o cara SMG Onde tá o leque? Sabe dizer? Não Agora eu sei, morta Tá dando bomb, tá... tá na sala do... Flash, flash, flash Nossa, jogou muito, boa Fez a mágica, né? Nossa, jogou pra caralho esse cara Eu caí, a vó que apareceu, eu pinei pra caralho ali Já jogou Fortnite? Já joguei É bom? Nunca joguei Gosto não Gosto não? Não Não gosto de jogar vários jogos no tempo Exclusivo, gente Só joga um jogo Não gosto não Dois, três Entendi Não sei como o Murinho consegue Murinho joga cinco mil jogos, não sei Ruro Truck Ruro Truck? É sério? É E o cara tá do meu lado aqui, ele vai matar Morri Ah, mano, vai tomando Ai, pai amado Ai, fodeu comigo Nossa, velho Nossa, meu filho tá dentro Pai amado, fudida Vai par amado Não, não faz sinal Nossa, pô na direita do reforço aí, ô, Cher Direita do reforço? É, aí mesmo, deitado Nossa, que cagada Dá Dá como? Não sei fazer sinal Morrer Só defusa em cima da bomba Escondidas Sim? É, aí Você vai morrer, mas Vai que... Ah, porra, você disse que dava pra coisar? É É que na real não é assim Você defusa o pé errado Pô, você tem que avisar, ô, Astro Mas é difícil, é difícil pegar Vai, ó Tipo, tá mais quentinho Então avisa que é difícil Que eu não vou conseguir fazer Que eu tento fazer o Clash Pô, achei que cê... Achei que cê banjava Vem comigo, vem Eu quero... Vem comigo Eu vou tentar ir pelas costas E abrir com o Thermite Ajuda Ajuda Amiguinha Tô dronando aqui pra você Aqui eu tô dronando pra você, vai Meu vídeo fica engraçado Senão vai ser chato o vídeo Vai Ah, que saco Vem, vem, vem Você que vai ter que matar os caras Eu não, senão Ninguém direito Três balcão Peraí, fica parada Eu tô direita Prava pra esquerda Tem ninguém O quê? Prava pra esquerda Tem ninguém na parede Tem bench nessa parede E você não vai conseguir quebrar Parede toda? É Eu tô indo com você, peraí Tem cara na porta Na porta, tá Ele tá meio que fazendo aquele Strafzinho, tá ligado? Nossa Na parede toda? Não tem parede toda não Não, eu consigo colocar aqui Tem, então Tô Tô Abre Peguei dois Boa, acho Peguei três Peguei três Eu tô aberto Nossa, atrás Tem aí Cara, dentro da bomba, dentro da bomba O Jäger Já matou, já matou o Jäger Dentro da bomba Só planta Matou, dentro da bomba Ah, toma no cu Ah, são três vivos Não quero fazer um drone não Ah, velho, agora eu fiquei com medo Aí, meu irmão Isso aí, brother Tô com uma mania de falar brother O parça não me viu aqui Ele não me viu aqui Vai dar muito ruim Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Ah, porra Filha da puta Gosta de jogar de vigil não? Ah, gosto Até Não é ruim não Ah, é que eu tô acostumado a jogar Nossa, foi bonita Tô acostumado a jogar com Ai, não, não, não Para de mexer Alakazam Alakazam O que aconteceu com esse MG? Quem que ganha? Tem uma docaida em cima Alakazam Morri de costas Ali, babá Alakazam o quê? Ah Não, nome de uma mágica O cara fala, tipo Alakazam? É É, acho que é Alakazam Alakazam É um restaurante É um Pokémon Ah, aquele lá de Que faz Tipo Que deixa hipnotizado, não é? Acho que é Eu nunca assisti Eu nunca assisti Pokémon Nerdinho, hein, Astro Olha os papos que ele puxa, velho Qual é o seu operador favorito? O Pokémon Alakazam Eu nunca Não, é porque ele é no Google Eu não sei qual que é Eu nunca assisti Pokémon Nunca assisti Pokémon? Não Como assim, Astro? Quais anos você tem? Quais anos você tem? Eu assisti... eu tenho 20 Alô, alô Não tá indo Não tá indo Mas eu vi agora Mas eu vi agora 20, essa é a minha idade Eu assisti a... Eu assisti a... Coragem de Cocoa Verde Bob Esponja Eu também, mano É, Dragon Ball É um Pokémon clássico É um Pokémon clássico Não, mas... Que não Eu assisti a Binimande também A Turma do Bairro Ah, Turma do Bairro KND, muito foda É Eu jogava muito no site do Cartoon Network Eu também jogava É... Eu jogava muito Eu de Krik Ah, que brisa, velho Pô, deu bastante gente No bagulho da BD lá, né Caralho, deu mais de mil Mais de mil, que show Foi absurdo Só tem que agradecer a torcida A torcida é maravilhosa do caralho Da hora, da hora Eu vi... Eu vi no seu Insta lá Meu Insta? Eu coloquei no meu Insta? Não sei O Júlio, eu acho que colocou Ah, deve ser do Júlio Eu não coloquei não Porque eu tava fazendo o evento E não consegui fazer Valeu, eu acho Por vir até aqui Eu agradeço muito a sua companhia É que eu não sei lá No lugar errado, né Eu Vem comigo aqui, ó Eu vou abrir aqui Ah, eu não tenho como abrir Eu tô achando que eu sou Thermite Olha lá O Mongoloide do caralho Ah Tá em cima do meu corpo Quebrei não Quebrei não Tá em cima do seu corpo É, ele me deu uma facada Eu tô dronando Cadê o cara Pegou Não, não, Ash Pelo amor de Deus Cadê o Zest? Deu bem o cara Ah, roubou, velho Que otário Cadê o brother? Boa Brother, viu? Cadê o brother? Cadê o brother? Ai, meu Deus do céu Tô vendo Ai, maluqueira, velho Cadê o senhor? Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Não tô fazendo Eu tô fazendo Sim, eu tô fazendo Eu tô fazendo Eu tô de força aí Eu tô de força aí Eu tô de força aí Toda? Sim, tem Oi? Oi? Ah, que tristeza. Acima do sapão, velho. Como assim, velho? Que nem o sapão aqui, só lá de fora. É. Ah, mano. Nem apareci. Ele varou a Jesus amado. Ele varou a Jesus amado. Que Deus tem. Que porra, velho. Que kill de merda. Ah, que que é isso, mano Ah, não, vai bater não, pelo amor de Cristo Over time É que eu deixo over time ou não? Isso aqui eu ganho Tô se achando demais, hein, vai morrer de costas Acertei Agora vou lá pra escada O cara vai me esquecer É, agora é over time Tem opção Ou não, se ele mata mais um Hum, tô no outro bomb lá Ele tá meio fudido Nossa, o cara joga nice Derrubou um, tem um derrubado Derrubado, é? Tem um derrubado Salve dessa porta à esquerda aí, ó Um na esquerda e o outro Os dois estavam aí Tá Nossa senhora, velho Joga muito, ah, essa Nossa senhora, você joga muito Parabéns Jogou pra caralho Obrigado Perguntei se você queria over time ou não Ai meu Deus Não vou falar que cagou Porque você jogou pra caralho Mas você cagou no que você falou Ah Tava bem posicionado, né Ou dava muita merda ou dava muito boa É, gente A stream Foi 5k? Não Não sei Foi 4k Importa a vitória, não é mesmo? É, gente Só de colacha atrás de colacha Eu acho que mereço Eu acho que esse vídeo merece o like Termina o meu vídeo então Vai, vamos ver se você sabe Ah, galera Se inscreve no canal da Cherry Deixa o like no vídeo Pra divulgar Para seus amigos E é isso aí